Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nessa aula de matemática, nós vamos trabalhar com a nossa apostila a partir da página de número 62. Então, aqui nessa página, nós vamos resolver juntos o Organize as Ideias, né? Então, vocês podem sentar assistindo a videoaula e a gente já vai lendo as questões e respondendo juntos. Então, olha só, nesse capítulo, a gente estudou a congruência de triângulos, algumas propriedades dos triângulos, dos paralelogramas e também dos trapézios. E agora, nós vamos completar as lacunas aqui na página do número 62. Então, a primeira questão, dois segmentos ou dois ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida, né? Eles são congruentes quando eles têm a mesma medida. Na segunda lacuna, dois polígonos são congruentes quando os lados, né? Quando os lados, eles são correspondentes e os seus ângulos também são congruentes, né? E aí, na terceira lacuna, os três ângulos internos de um triângulos são iguais a 60 graus. Qual triângulos que tem os três ângulos medidos 60 graus? É o triângulo equilátero. Aí, na próxima, os ângulos da base de um triângulo isósceles, então, os ângulos da base de um triângulo isósceles são o quê? Eles são congruentes, são iguais, têm a mesma medida. A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a quanto? Quando eu vou fazer a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, quanto que eu vou obter? 360 graus. No próximo, em um paralelogão, todos os lados opostos, quantos ângulos opostos? O que que eles são? Congruentes. Em um retângulo, os quatro o quê? Os quatro ângulos internos são retos e as diagonais têm o quê? A mesma medida. Em um losão, os quatro lados têm a mesma medida e as diagonais são o quê? Elas são perpendiculares. Em um quadrado, os quatro ângulos internos, eles são retos e os quatro o quê? Tem a mesma medida? Os quatro lados têm a mesma medida. E também, as suas diagonais, elas têm a mesma medida e elas são perpendiculares entre si. Elas se cruzam ali, formando um ângulo reto. E por último, em um trapézio, olha só, os ângulos de cada base e as diagonais são congruentes. Qual trapézio é? É o trapézio isósceles. Então, vamos seguir para a nossa hora de estudo, né? Então, partindo ali da página de número 63. Na página de número 63, a gente já resolveu esses exercícios e eu já fiz com vocês a correção. Então, agora, hoje, nós vamos resolver juntos os exercícios da página de número 64 da hora de estudo, tá? Então, vocês vão acompanhar e a gente vai resolvendo juntos durante a videoaula. Esses exercícios do Organize as Ideias da Hora do Estudo, eles são uma retomada do conteúdo que a gente trabalhou, né? Então, por isso, vocês devem prestar muita atenção. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês vão estar entrando em contato comigo e a gente vai esclarecendo, tá? Então, acompanhe na construção de vocês agora a partir da página 64. Então, iniciando com o exercício do número 6. Ele diz o seguinte. Em um paralelo grano, as medidas dos ângulos internos conceitivos, eles estão na razão 1 e 3. Então, eles estão na razão 1 e 3. O ângulo menor desse paralelo grano mede, então vejam bem aqui a tabula, os ângulos consecutivos de um paralelo grano. Então, eu posso dizer aqui que um ângulo, né? Ele mede quanto? Ele mede X. Como eles são congruentes, né? Os ângulos opostos são congruentes. Eu posso dizer que esse ângulo aqui também mede X. Esse ângulo que é consecutivo, ele mede quanto? Ele mede 3X. Então, como os opostos são iguais no paralelo grano, então aqui também mede 3X. Agora, como que eu vou encontrar qual que é esse valor? Então, eu posso dizer aqui que X mais X mais 3X mais 3X, né? Então, ou seja, a soma desses ângulos aqui, ela é igual a quanto, oitavo ano? Quanto que é a soma dos ângulos internos aqui? Ela é igual a 360 graus, né? Isso a gente já viu em várias propriedades. E agora, fazendo o cálculo aqui. 1X mais 2X, quer dizer, 1X mais 1X, 2X. 2X mais 3X, 5X. 5X mais 3X é igual a 8X. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8X. 8X é igual a 360 graus. Eu quero encontrar qual que é o valor de X. Então, por isso, vai ficar X igual a 360 graus. O 8, ele está multiplicando o X, ele vai passar para o lado de cá, né? Com a divisão. E aí, 360 divididos por 8 é igual a quanto? 45 graus. Então, o X, ele é igual a 45 graus. Lembrando, gente, que aqui, né? Eu encontrei esse valor 3X, porque ao destacar aqui essa figura, eu vou ter dois triângulos, né? Então, por isso, eu vou ter 1X, 2X, 3X. Por isso, ficou 3X. Então, qual que é a questão, qual que é a alternativa que vocês vão marcar na questão 6? Na questão 6, vocês vão marcar a letra A, né? 45 graus. Aí, na questão 7, nós vamos analisar as afirmações e nós vamos marcar qual que são as alternativas corretas. Então, olha só, vamos ler primeiro essas questões. A primeira, as diagonais de um losango, elas são perpendiculares entre si. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Em os ambas perpendiculares, né? Elas são, sim, congruentes. Aí, na segunda, um quadrilátero, cujas diagonais são perpendiculares entre si. Ele é um losango? Não, a gente já viu nas aulas anteriores que isso não é verdadeiro. Na terceira, as diagonais de um retângulo são congruentes? Sim, né? Traçando as diagonais ali no retângulo, eu vou ver que elas têm a mesma medida. Então, vejam bem, a terceira também é verdadeira. A primeira e a terceira já são verdadeiras. Agora, ali na quarta, um quadrilátero, cujas diagonais se cruzam nos pontos médios, têm a mesma medida? É um retângulo? Sim. Então, traçando a diagonal ali no retângulo, né? O ponto médio, ele no meio onde ele se cruza, ela vai ter a mesma medida? Sim. Então, qual das alternativas que é a correta? Vejam bem, a primeira, a terceira e a quarta, elas estão corretas. Então, qual que é a alternativa que vocês vão marcar ali? A letra D. Agora, nós vamos para o exercício do número 8. No exercício do número 8, nós vamos analisar essa figura aqui, e ela é composta por nove losangos idênticos. Olha só, nove losangos idênticos, têm a mesma medida. E nós vamos descobrir quais as medidas dos ângulos internos desses losangos. Então, vejam bem, aqui nessa figura, eu posso chamar de X esses ângulos aqui menores. Olha só, os ângulos menores. Então, eu tenho quantos ângulos menores? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu posso dizer que 6X é igual a 360 graus, porque aqui ele vai dar uma volta toda, um giro total, que é igual a 360. Então, portanto, os dois ângulos de cada losango, eles medem, por um exemplo, 60 graus, 60 graus. E eu sei que a soma dos ângulos internos aqui de um losango, ela é igual a quanto? 360. 360. Então, com isso, os dois ângulos medem 60 e os outros medem quanto? 120, né? Porque se eu pegar o valor total 360 graus, e aí eu subtrair 120, que eu sei que é a soma de 60 mais 60, eu vou encontrar 120. Então, outra possibilidade também aqui de usar esse fato é que dois ângulos consecutivos suplementares, né? Quando eu sei que a soma é 180. Então, assim, a medida de cada um dos ângulos é igual a 180 menos 120. Então, qual que é a questão que vocês vão marcar? A questão de, né? 60 e 120 graus. No exercício de número 9, aqui nós vamos analisar esse trapézio, né? Então, aqui nós vemos a semirreta AB, ela é paralela à semirreta DC. AD é igual a AB, né? Tem a mesma medida. E também é igual a BC. Então, eles medem 1 centímetro. E DC, aqui, mede 2 centímetros. A pergunta é, quanto mede o ângulo DAC? Então, olha só, eu estou destacando essa figura, né? Estou passando aqui uma diagonal e eu quero descobrir quanto que mede esse ângulo aqui, ó. DAC. Então, é esse valor que eu quero descobrir traçando aqui uma diagonal. Traçando a diagonal, ele ficaria dessa maneira aqui. Então, vejam bem. Aqui nessa figura, eu posso ver, né? O ponto médio do lado de C. Olha só, o ponto médio ficaria bem aqui. E nós vamos ter agora esses triângulos. Em seguida, esses triângulos aqui, eles são congruentes, né? Pelo caso de lado, ângulo e lado. Então, o mesmo ocorre com os triângulos BMC e também MAB. Então, assim, eu posso dizer que MB, né? Ele é igual a AD. Então, é igual a 1 centímetro, porque no exercício já dizia, né? E também MA é igual a BC. Também mede 1 centímetro. Ou seja, os três triângulos aqui, eles são equiláteros. Todos os ângulos internos do triângulo equilátero, eles medem quanto? 60 graus. E agora, então, traçando a diagonal aqui. Olha só, vamos chamar ela de AC. Esse losango ABCM, nós dividimos o ângulo interno dele, e aí, o ângulo MAB, quanto que ele mede? Ele mede 30 graus. Porque se eu for fazer aqui a soma, 60 mais 30 mais 30, eu vou ter 120 graus. Então, por isso, quanto que mede esse ângulo? Esse ângulo aqui, ele mede 30 graus. Só que o exercício quer saber, né? O valor aqui do ângulo DAC. Então, eu quero, eu posso dizer, né? Que o ângulo DAC, ele mede quanto? 60 mais 30, que é igual a 90 graus. A questão 10, oitavo ano, ela é uma questão do Enem. Então, vejam bem. Aqui nós temos um probleminha. Olha só, um marceneiro deseja construir uma escada trapeziodal com 5 degraus. De forma que o mais baixo e o mais alto tenham larguras iguais a 60 e 30 centímetros. Igual aqui nessa figura. A pergunta é, os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira, cujo o comprimento em centímetros deve ser? Então, vejam bem. Então, olha só, oitavo ano. Vamos imaginar aqui duas escadas como na figura, né? Então, olha só, nós podemos observar aqui um quadrilátero ABCD, ele é formado por um paralelogramo. Então, assim os segmentos EF, olha só, e também GH e J, eles medem quanto? 90 centímetros, né? Porque 60 mais 30 é igual a 90. Então, portanto, o comprimento mínimo dessa peça linear em centímetros, ela deve ser o quê? Ela deve ser 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 degraus, 5 vezes 90. E aí, 5 vezes 90, eu tenho que dividir esse valor por 2, né? Porque aqui, nesse caso, eu estou imaginando duas escadas. E aí, 5 vezes 9, divididos por 2, eu vou ter quanto? 225. Então, é esse valor da última questão. Então, na questão do número 6, só conferido com vocês, a primeira questão que está correta, então, a número 6, A é igual a 45 graus. Na questão 7, vocês vão marcar a alternativa letra D, né? Porque a primeira, a terceira e a quinta, elas estão corretas. Na questão 8, é a letra D, 60 e 120 graus. Na questão 9, é a letra D, 90 graus. E na questão 10, é a letra D, 225. Então, aqueles alunos que, de repente, não fizeram a primeira parte da nossa hora de estudo, na página 63, que a gente já fez, já fez a correção também, podem estar me procurando depois e eu vou estar atendendo vocês para ajudar a fazer essa página, tá? Então, vocês vão primeiro assistir a videoaula, né? Para ver como resolver esses exercícios. Aí, depois, vocês vão pegar o caderno, né? Porque essas atividades aqui, todas elas devem ser feitas no caderno de matemática. E aí, vocês vão resolver os exercícios, os cálculos no caderno de matemática e vão estar enviando as fotos do nosso vídeo, tá ok? Se vocês precisarem de alguma ajuda, estiverem com dificuldade na hora de resolver ou se vocês não entenderam ali a solução de algum exercício, entrem em contato comigo e eu vou estar atendendo vocês. Essa foi a nossa aula de hoje, oitavo ano. Até mais! Tchau!